Talvez agora, atenção, largada para o terceiro páreo do programa, lá por fora o Underdream, tenta a primeira colocação, ali pelo meio amiga força, tenta a ponta e por dentro Super Sexy, três éguas vão lutando pela primeira colocação, pela baliza 1 Super Sexy tem cabeça, Underdream e amiga avançam por fora, Garopaba próximo em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor e Super Sexy pela linha 1, sacou meio corpo de vantagem, Garopaba em rápidos galões, vai avançando aqui por fora, tenta a segunda e talvez a primeira, a Garopaba vem junto com o Underdream e as duas passam a decidir a sorte do páreo, a Garopaba por fora sacou cabeça, pescoço, meio corpo, o Underdream em segunda, Still Believe e Samary procurando uma passagem, lá por dentro a número 9, o Underdream tem cabeça, Still Believe, avança por fora, vem tentar a primeira colocação e vai dominar, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma passagem final, Still Believe, entre Samary, Underdream e as demais, vamos aguardar o placar.